Cantar, sim. Falar ou fazer gestos obscenos pra ela, não. Usar peruca? Sim. Puxar o cabelo dela? Não. Dançar? Sim. Forçar, tocar ou se esfregar nela, não. Abraçar? Sim. Se aproveitar da roupa curta pra passar a mão nela, não. Se hidratar? Sim. Tentar embebedar ela, não. Curtir? Sim. Achar que porque ela tá bêbada você vai tentar algo como ela, não. Beijar? Sim. Usar a força pra beijar ela, não. Sambar? Sim. Bater nela, não. Amar? Sim. Fazer sexo sem o consentimento dela, não. Pro carnaval ser nota 10, basta uma só regra. Folia? Sim. Importunação sexual? Não. Alcanval ser nota 10, basta uma só regra. Legenda por Sônia Ruberti